Ah, como eu odeio o Dave Castro! Sabe quando você tá com raiva de alguém que você quer dar um foco na cara dessa pessoa? Tanta raiva, né? É assim que eu tô me sentindo hoje. Mas aí você pergunta, pô, mas o que isso tem a ver com o vídeo de hoje? É porque o vídeo de hoje é pra eu falar um pouquinho sobre as provas do CrossFit Games, você deve ter visto aí no título. E o Dave Castro nada mais é que o diretor do CrossFit Games, então ele é o responsável por essa parada aí. Ah, mas por que você odeia ele, galera? No fim do vídeo eu explico melhor isso daí. Vamos ao tema do... Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Alex Miso, head coach aqui da CrossFit Pinheiros. Nesse canal aqui, toda semana eu posto um vídeo falando sobre treinos de CrossFit, dicas de CrossFit, como você melhorar sua performance. Então, se é o seu primeiro vídeo aqui, seja muito bem-vindo. Já te convido a se inscrever no canal pra você não perder os próximos vídeos. Se você já me acompanha aí toda semana, obrigado por ter vindo novamente. E como toda vez que tem uma competição grande aí de CrossFit, eu costumo fazer esse vídeo aí pra comentar um pouquinho sobre as provas, falar o que eu achei, o que eu não achei, se eu achei legal, se eu não achei. Do último vídeo que eu fiz, eu detalhei toda a prova, como que seriam lá dos regionais, e aí o pessoal falou, pô, mas as provas a gente já sabe como que é, eu só quero saber o que você acha das provas e tal. Então, nem vou falar sobre as provas, as provas estão aí na descrição, se você quiser olhar rapidinho, é só dar uma descida, lida lá no que são as provas. Eu só vou comentar o que eu achei direto delas, tá? No primeiro dia de competição, na quarta-feira, então a gente tem uma tendência aí que começou lá nos regionais, que é uma prova focada só pro cardio, uma prova só pro ginástica, uma prova só pra força, né? Foi assim nos regionais e o game está começando assim também. Então, a primeira prova vai ser uma corrida de bike, então eles vão ter que pedalar lá num circuito fechado, semelhante ao que teve nos regionais, que foi o Triple Tree lá, que era aquela prova repeteco lá de um games passado. A segunda prova são muscle-ups, então uma prova só de ginástico, como foi também nos regionais, né? Tinha aquele circuitinho lá de handstand walking com muscle-up também, então é essa tendência. E a última prova que lá nos regionais foi a linda, uma prova só de força, a gente vai ter um crossfit total, que é uma prova clássica, é um benchmark, um pouquinho diferente na prescrição oficial lá que tem no journal do crossfit total, eles dão 15 minutos pra cada exercício mais ou menos, os atletas vão ter 4, então é uma prova que vai ser um pouco mais rápida aí da gente assistir. E até ontem a gente não tinha o anúncio de qual seria a quarta prova do primeiro dia, só tinha o anúncio do Dave Castro de que seria o dia mais pesado, ou o primeiro dia mais pesado do games, toda a história do games. E aí o que ele anunciou, pra surpresa de todo mundo, é 42k de remo, pra ser mais exato, 42.195 metros de remo. Isso quer dizer, pegou todo mundo de surpresa, eu achava que ia ser uma prova que ia misturar um pouquinho de ginástico com o card, com os elementos das três primeiras provas, e na verdade ele quebrou todo mundo, né? Pra mim foi surpreendente, porque atualmente o games, além de ser uma competição que testa os limites, ou o condicionamento físico de todo mundo, ele também tem que ser agradável pra gente assistir, né? Pra quem assiste, achar interessante. Uma prova de 42k no remo, não me parece uma coisa muito legal de assistir. não sei o que que eles vão aprontar, se vai ter alguma coisa ali, algum telão, alguma coisa visual pra gente ver enquanto tem, mas não me parece uma prova muito atrativa de assistir. Mas vamos esperar pra ver, né? Continuando aí, então, na quinta-feira ele já tinha anunciado que é descanso, então provavelmente ele vai manter esse descanso aí pros atletas, porque depois de uma maratona, pelo menos um dia de recuperação aí, é o mínimo que a gente espera, né? Então, eles só vão voltar a competir na sexta-feira. E aí na sexta-feira tem uma prova muito legal, que é uma prova que envolve um manequim, então eles vão ter que fazer como se fosse um resgate aí de uma pessoa, ter que puxar um manequim aí, então, é uma coisa diferente, é uma coisa que eu gosto muito dos treinos de crossfit, de ter essa coisa inusitada, de ter uma coisa que sai do comum, que sai do que é o tradicional de crossfit, de barbel e ginástico, então, ter um elemento diferente, algo que sai da zona de conforto de todos os atletas, né? Porque ninguém tá acostumado a fazer isso, a não ser que tenha algum bombeiro ali no meio competindo, mas, no geral, ninguém tá acostumado a fazer isso, então, eu acho que vai ser interessante da gente ver isso. E aí, na sequência da sexta-feira, uma prova que ele também anunciou ontem, que é a Fibonacci, e é muito legal isso, porque esta prova foi a final do Games de 2017, então, a gente ter esses repeteco aí, eu acho legal sempre, pra gente poder observar as performances aí, se os atletas estão melhorando de um ano pra outro ou não, se bem que, nos regionais, quando teve o Triple 3, eu arrisquei dizer que os atletas iam estar melhor, o tempo ia cair, e a gente não viu isso, os tempos foram muito semelhantes ao Games que teve, no Triple 3, a prova era um pouquinho diferente, né, que era na esteira, não era na corrida na rua, mas pode ser que a gente esteja chegando no limite do ser humano, no limite do corpo, de performance pro CrossFit, então pode ser que os recordes não caiam tanto mais, mas isso daí é um tema que eu acho que, pra um próximo vídeo, tem muito mais coisa pra falar disso, se você acha isso aí interessante, comenta aí embaixo, escreve aí, de repente sai um vídeo só sobre isso, sobre os limites do corpo humano, tá bom? Aí continuando aí no sábado, eles só anunciaram o nome da prova, que chama Chaos, que traduzindo pro português seria Caos, então a gente pode imaginar que vai ser algo caótico, algo que não deve ser muito agradável pros atletas, mas eu acho que deve ser algo que deve ser interessante pra gente assistir, então, estamos no aguardo aí desta prova, então aí no domingo as provas ainda estão pra ser anunciadas, normalmente ele solta bem lá próximo de competir, lá pro sábado à noite, ou sábado durante o dia, então eu acho que as provas ainda vão ficar em segredo, as provas do último dia, né? As últimas, as provas finais, de repente eu faço um próximo vídeo aí mais pra frente, comentando essas provas, já pediram pra mim fazer uma live também, de repente, não sei, de repente eu faço uma live, enquanto o game estiver passando, pra comentar aí, conversar com vocês sobre o assunto, não sei o que vocês acham disso, será que vale a pena? Já me pediram, não sei, pode ser que seja o momento de tentar uma live aí, tá bom? Comenta aí se você achar que é legal, que você me acompanharia junto com o games, né? Bom, e por que eu odeio o Dave Castro? Bom, não sei se você, eu falei lá no começo que eu odeio ele, na verdade foi porque ele me fez perder muito tempo ontem, eu não sei como é que vocês, se vocês sabem como é que funciona o processo de fazer um vídeo e gravar pra vocês, mas basicamente é, eu preciso pensar no texto, ou às vezes até escrevo um roteiro, do que eu vou falar pra vocês, eu tenho que dar uma estudada às vezes no assunto, tem que preparar a câmera, tem que ver iluminação, tem que testar o áudio, depois que eu gravo tudo, às vezes eu erro, aí tem que gravar de novo, depois ainda tem que pegar todo esse material, jogar no computador, editar pra fazer o negócio não ficar tão ruim, ou às vezes eu tenho 20 minutos de gravação, eu quero transformar em 10, então tem que cortar uns pedaços que não são tão importantes assim pro vídeo, ou pra informação que eu quero passar no vídeo, então é um trabalho que demora algumas horas, então às vezes eu gasto algumas horas pra produzir um vídeo de 10 minutos, 7, 8 minutos, seja o que for, então, e aí assim, por isso que até que não sai mais do que um vídeo por semana, porque não dá tempo, tem as outras coisas pra fazer aqui do boxe e tudo mais, e ontem eu tinha feito todo esse processo, gravei um vídeo, tudo que eu falei pra vocês, e na hora que eu postei no YouTube, ah, vou publicar, falei, não, deixa eu dar uma olhada, vai que ele anunciou algumas outras provas, aí eu entro lá na página do Games, e ele anunciou outras provas. Caralho, filho da puta, meu dito, uuuh, p***, que saco, lógico que eu podia ter postado do jeito que tava pra vocês, mas eu firmei um compromisso comigo mesmo e com vocês, eu já fiz uns vídeos que eu achei que tava mais ou menos, o conteúdo tava mais ou menos e tal, e vocês mesmo comentaram, pô, esse vídeo aí tá mais ou menos, o conteúdo não tá muito legal, você não tá respondendo muita coisa, e eu realmente, a partir daquele momento eu senti que vocês não merecem isso, eu preciso passar um vídeo ou postar um vídeo em que eu gostaria de assistir, né, então um vídeo que agregasse informação como eu, como alguém que estivesse procurando conteúdo na internet ou no YouTube, isso me agregasse valor. por esse motivo, eu fiquei puto com o David Castro, tive que fazer tudo isso de novo, e é por isso que eu fiquei puto com ele, mas já passou, eu costumo não guardar rancor das coisas, eu gosto de resolver isso, mas, se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado por ouvir o meu desabafo, precisava pôr isso pra fora, tava meio puto, mas passou, dividi isso com vocês, me ajudou aí a superar isso daí, agora eu e o David Castro, já somos o brother de novo. Bom, mas é isso aí pessoal, por hoje eu fico por aqui, como sempre, se tiver qualquer dúvida de crossfit aí, ou sobre treino, escreve aí embaixo, pode ser que vire um tema pra um próximo vídeo, eu respondo direto pra vocês, joinha se você curtiu, joinha pra baixo se você não curtiu, comenta aí embaixo porque você não curtiu, a ideia é sempre ter um conteúdo legal pra vocês, então a opinião de vocês é muito importante. Beleza pessoal, então eu fico por aqui, por hoje é só, e valeu.